Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Eles estão por aí encantando gerações desde os anos 50, 60, 70, 80 E muita gente nunca soube que eles gostam mesmo de meninos, alguns de meninos e meninas Vamos então conferir a primeira parte Famosos que são gays, bissexuais e que talvez você não saiba Mas tem um detalhe, eles não precisam mais pagar ônibus Eles passeiam de graça em nossos corações Vamos lá, vamos conferir nossa lista de hoje Bloco Social, começando Oi gente, curte o vídeo, dá logo aquela chance pra nós É super importante E bora lá, vamos começar com o primeiro nome Talvez um dos maiores nomes da história da TV brasileira Ninguém menos que Ari Fontoura Dias atrás ele foi notícia em todos os sites de fofoca Tudo porque alguém postou uma foto com ele Ari Fontoura, de 91 anos de idade E um rapaz com apenas 20, 21, 25 anos E chamou a atenção Pra muita gente, eles eram considerados um casal Mas aí o Ari Fontoura, depois que viu a repercussão Foi às redes sociais e disse que era tudo mentira Uma brincadeira de alguém Que na verdade, o rapaz era somente um fã Pediu pra tirar uma foto E alguém, por maldade na internet Disse que eles eram namorados Ari Fontoura nunca falou sobre o assunto Se é gay, se é bissexual, se é algo mais Porém, a amiga dele, Maria Zilda Betley Em 2019, participou de um podcast E disse que o amigo tinha revelado Lá nos anos 1980, ser gay E aí, tanto faz pra gente, né? Claro Bom, mas muita gente não sabia Mas ele continua sendo uma figuraça Querido por todo o Brasil Um dos maiores nomes das novelas E hoje, das redes sociais brasileiras Sabia ou não sabia? Vamos pra segunda parte? O número 2 é um dos maiores nomes Das novelas brasileiras em todos os tempos Ninguém menos que Neila Torraca Ele foi o Vlad, lá da novela Vamp Um sucesso dos anos 90 Participou de grandes sucessos da TV Globo E tá no ar desde os anos 1960 Brilhou em mais de 30 trabalhos Com certeza, ele te marcou em algum O que muita gente não sabe É que lá nos anos 1980 O Neila Torraca foi casado com mulher Se separou e depois começou a namorar Com o também ator e diretor Ed Botelho Eles estão juntos há mais de 30 anos Sempre levando uma vida super discreta E também levando muito amor e carinho Para os amigos que sempre souberam da relação Para mim, o Neila Torraca é com certeza Um dos maiores nomes da nossa TV No número 3, um cara que já arrebentou em novelas Como Selva de Pedra Por que não As Noivas de Copacabana? Claro que ele ficou marcado como Caco Antibes E sai de baixo O Miguel Falabella já foi apresentador de TV Na época do video show E considerado um dos melhores de todos os tempos Mas muitas mulheres, principalmente Sempre quiseram saber um pouco mais Sobre a vida desse galã Que encantou muitas gerações Desde os anos 70 na TV Pois é O Miguel Falabella Diz que prefere não falar sobre o assunto Mas que nunca enganou ninguém Ele diz que sempre pousou de um bom ator Que sempre quis que as pessoas prestassem mais atenção Nele como ator Mas que nunca pagou de machão De galã pegador de mulher Detalhe é que muita gente sempre quis saber Quem foi o cara que conquistou E se esse cara está até hoje Lá do coração do Miguel Falabella Mas o Miguel nunca falou sobre o assunto Sempre disse estar solteiro Mas o público continua querendo acompanhar a carreira Desse grande astro da TV brasileira Chegamos então ao Beissola Desculpa O Marcos Oliveira Que participou de grandes sucessos da TV brasileira Claro, você lembra da Grande Família Mas ele fez também novelas como A Viagem Marco Oliveira já foi humorista Participou de alguns programas do Multishow Já fez participações em grandes filmes Bilheterias nacionais Mas muita gente nunca soube se ele era gay Se não era Até que em 2022 vazou um áudio dele Onde supostamente ele estaria marcando com o cara E muita gente ficou de queixo caído Pois é Será que ele escondeu de você? Ou você já sabia? Mas pra gente, claro Todos eles são grandes, excelentes profissionais E marcaram, claro A história da TV Chegamos então a dois ídolos da música brasileira Será que você já sabia? Caetano Veloso Um dos maiores nomes da música brasileira Sucesso na Europa, no Japão, nos Estados Unidos Revelou em um documentário para o Globoplay Narciso Onde ele falava sobre toda a sua vida Que até a ditadura militar aqui no Brasil Ele sentia sim interesse em ficar com homem E também em desejo de ficar com mulher Pois é Mas segundo ele Nesse documentário Ele perdeu completamente o interesse de namorar De beijar outros homens Depois que foi torturado Durante essa prisão E depois que deixou a prisão Ele sentiu um certo nojo de homens Que foi duro pra ele Manter sequer amizades com homens Mas ele conseguiu superar essa batalha E tá aí Depois de mais de 50 anos Continua encantando com suas músicas E olha Mesmo quando partir pro andar de cima Ele que tem mais de 80 anos hoje Sua música Sua voz Tudo que ele deixou plantado aqui Vai ficar entre nós por muito tempo Já Gilberto Gil O grande amigo e companheiro de Caetano Veloso Bom, surpreendeu todo mundo Quando em 2023 Ele deu uma entrevista Pra revista Veja Também falando sobre sua última turnê Como cantor Sobre como foi sua vida E revelou Que quando era jovem Quando tinha o fogo mais ardente O fogo mais quente Ele se interessou E chegou a ficar com homens Isso mesmo Ele não deu detalhes Se beijou Ou se foi algo mais Mas sim Ele como muita gente Aprontou sim Quando era mais jovem Quando era um jovem rapaz E ele agora Com mais de 80 anos Não queria partir Ou não queria ficar velho Sem que as pessoas Realmente soubessem Quem foi o Gilberto Gil E aí? Você já sabia? Bom Vale lembrar que nessa entrevista Ele não disse Que namorou o Caetano Veloso Mas sim Revelou que o Caetano Foi um grande amigo Durante toda a sua vida E claro A obra que eles dois Deixaram aqui pra gente É super importante Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Com certeza Se você tem mais de 20 30 anos Você já ouviu essa música E quem tem mais de 50 60 Dançou Respirou E algumas mulheres Ou homens Desejaram esse cantor O Sidney Magal Ele fez muito sucesso Com essas músicas Nos anos 70 80 90 Cantou muita lambada O que muita gente Não sabia Ele que é casado Com mulher Que tem filhos É que ele revelou Ser bissexual Mas como assim Calma Ele não disse Que ficou com um homem Ou que já Namorou algum homem Ele disse Que sentiu desejo A atração Por um bailarino Que trabalhou com ele Em épocas de TV Lá nos anos 80 e 70 E aí Ele se sentiu Apaixonado Pelo cara Diz que nunca aconteceu nada Que o tempo passou Eles se afastaram Mas que por isso Hoje Durante uma entrevista No Roda Viva Da TV Cultura Ele preferiu Revelar E não esconder Essa relação Ele disse Que não só ele Quanto vários homens Com certeza Já se sentiram Atraídos Por outros homens Que nunca rolou nada Mas que é Algo normal Que as pessoas Não deveriam ver Isso como pecado Como alguma coisa errada Sentir desejo Por outra pessoa É algo normal E que pode acontecer Com qualquer pessoa E aí Você concorda Que você homem Ou você mulher Pode acordar um dia Ter um amigo Uma amiga Ser bissexual Descobrir se bissexual Sim ou não Ou o Sidney Magal Tá contando Alguma história Que você Não se identifica Pois é Mas eu acho Que tem muita gente assim Nunca ficou com um homem Mas sempre desejo Por homem Mulher que nunca ficou Com mulher Mas acha elas Lindas e maravilhosas Pode ou não pode Nosso próximo nome Dessa lista É alguém super polêmico O Sir Elton John Um dos maiores cantores De todos os tempos O britânico Faz sucesso Na música mundial Desde os anos 1970 80 Já cantou música Para Lady Di Já cantou Para a rainha Da Inglaterra E já fez vários shows Aqui no Brasil O que muita gente Não sabe É que ele Já foi casado Com mulher Ele disse Recentemente Em entrevista Que nos anos 80 Ele quis sim Ir junto com a maré Mas não era essa maré Que ele surfava Casou Se decepcionou Frustou Uma mulher Até que ele se separou E assumiu-se Gay E aí A vida dele Melhorou Bastante O Elton John O Elton John Já é casado Com David Fushman Desde os anos 2000 Eles tem Dois filhos De inseminação artificial E são considerados Uma das famílias Mais bonitas Da terra Do rei Charles Concorda Ou discorda Chegamos então A alguém que já está No andar de cima Como vários outros Dessa lista Bom Mas o que muita gente Não sabia Até 2019 Era que o Gugu Liberato Era gay Pois é Quando ele partiu As revelações Aconteceram E teve muita briga Muita gente Dizendo que ele era Muita gente Dizendo que ele não era Os amigos Em 2019 2020 2021 Começaram a revelar Os supostos namorados Do Gugu Liberato E aí Agora 2024 Durante as audiências Na justiça Para dividir Cerca de 1 bilhão De reais Dona Maria do céu A mãe do Gugu Teria dito Em uma das audiências Ao juiz Que o Gugu Sempre foi gay Ele preferiu Sempre levar Uma vida Super discreta Não revelar Para ninguém Somente para os amigos Muito próximos Acho eu Que porque Nos anos 80 70 90 Era bem difícil Como é até hoje Um homem gay Aparecer na TV Num programa de domingo Falando com todas As famílias E olhando E olhando Por esse lado É fácil entender Que o Gugu Seguiu o caminho Certo Com certeza Se ele tivesse Assumido Lá nos anos 70 80 Ele não Teria tido Uma história Tão longa Na TV brasileira E de tanto sucesso Algumas pessoas Dizem que não Só por isso Mas ele teve Patrões como Silvio Santos Que era um homem Que prezou sempre Pela família Depois O Edir Macedo Que era da Record Da Igreja Universal Evangelico E aí Você concorda comigo? O Gugu Acertou Em não ter falado Para quase ninguém Que ele era gay Sim ou não Me diz o que você acha E o que você pensa Que eu quero saber Vamos para o próximo nome? Chegamos então A outro grande nome Da Inglaterra E também Dos cinemas mundiais Ian McLean De qual filme você lembra? Bom Eu lembro de X-Men Tem gente que com certeza Vai lembrar de outros homens Porém Ele revelou ser gay Em meados de 2012 E ele disse que Estava super arrependido De ter demorado Tanto tempo Para sair do armário Para revelar Para o público Que já namorou Com homens Bom Vale lembrar Que na Inglaterra Até meados dos anos 60 Era proibido Por lei De que Alguém saísse do armário Se assumisse gay Podendo correr o risco De ser castrado Pois é Talvez por isso O Ian McLean Tinha demorado Tanto tempo A se assumir Entretanto Toda a vida Ele foi um dos melhores Atores da história Do cinema mundial E ídolo De muitas gerações Não só na Inglaterra Como no Brasil E em grande parte Do mundo E aí Sabia? Alguém que causou polêmica Em 2023 Foi um dos maiores Filósofos Psicólogos brasileiros Um dos caras Que é muito citado Naqueles vídeos Que seguem Nas redes sociais Falando Dando reflexões Sobre a vida Leandro Karnal No iniciozinho De 2023 Ele foi As suas redes sociais E postou Uma foto Ao lado De um rapaz Bom Pra muita gente Seria só mais um fã E aí Ele revelou Que o cara 30 anos Mais jovem Que ele Era um cantor E era seu namorado Já há cerca De um ano e meio O mundo Caiu Pra muita gente Teve algumas pessoas Que se decepcionaram Bastante Mas teve várias pessoas Inclusive eu E quem sabe você Que resolveram Apoiar o Leandro Karnal Nessa saída do armário Depois de muita briga Nas redes sociais Ele disse Que a vida É dele E que ele faz O que ele quiser Se ele quiser Ficar com um homem Bonito ele é pra isso Se ele quiser Ficar com mulher Bonito ele Também é pra isso Inteligência Não lhe falta Concorda Ou discorda Me conta Vamos lá Chegamos então A um dos primeiros Fofoqueiros Da história Da TV brasileira Ninguém menos Que ser Leão Lobo Ele já foi Do programa Show de Calouros Ele já foi Do fofocando E fofocalizando Do SBT Já esteve Na TV Gazeta E hoje está lá Na Rede TV O que é importante Nessa história Do Leão Lobo É que ele nunca Escondeu Pra ninguém Que é gay Inclusive Muita gente Não sabe É que nos anos 1980 Ele teve Um namoro Rápido Com ninguém Menos que Lauro Corona Na época Considerado Um dos maiores Galãs Da nossa TV O tempo passou E recentemente Leão Lobo Resolveu falar Um pouco mais Sobre essas relações Sobre esses namoros E chocou E chocou Muita gente Com muitas revelações Leão Lobo Se não foi um segredo Pra muita gente Foi um cara Que sempre Deu a cara Pra bater Quando muita gente Queria na verdade Se esconder Ele sempre diz Tô aqui Sou gay Sou feliz E sou um grande Profissional Disso Ninguém Pode discordar Pra encerrar Essa primeira Parte Claro Vai ter a segunda Quem sabe a terceira Gays famosos Com mais de 60 anos Com Luiz Fernando Guimarães Ele que foi o Rui De Os Normais Ele que fez várias novelas Da Globo Como O Tempo Não Para Pois é Ele é casado Com um homem Há mais de 20 anos Inclusive Já adotaram Duas crianças Eles moram Numa fazenda No Rio de Janeiro E são super felizes Considerada Uma das famílias Mais lindas Da nossa TV E aí Em meados de 2015 Muita gente não sabia E quando ele se assumiu Falou abertamente Sobre o marido Sobre o casamento Muitas pessoas Ficaram chocadas Algumas decepcionadas E outras Muito felizes O Luiz Fernando Na época Resolveu simplesmente Dizer que Era assim Que ele sempre foi gay E sempre foi muito feliz E que ele Não iria esconder Nada de ninguém E aí Concorda? Aproveita que o vídeo Está acabando Diz aí Algum nome Que está faltando Nessa lista E se você souber Alguma fofoca Sobre eles Me conta Que eu quero saber Mas curte Comenta Compartilha Aperta no sininho E se inscreve No canal Segue a gente Para mais fofocas Da TV E dos famosos Clóx social Tchau Tchau